Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Se você puder, seja membro do canal, você vai colaborar muito com isso e querendo também pode entrar no nosso grupo no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente pergunta, eu estou pescando de superfície e eu vejo o peixe rebojar muito, rebojar muito, mas não pegar. Pessoal, vocês vão escutar a respiração aqui da minha cachorra, ela está sentada aqui no meu pé, aqui hoje está calor, então ela fica mais ofegante, ela é velhinha. Talvez você esteja escutando ela aí. Então, esse é um comportamento que ele acontece várias vezes, tá? Algumas vezes a gente vai conseguir a captura, outras vezes não iremos conseguir captura. Por quê? Porque o peixe, nesses casos, na grande maioria dos casos desses, ele está indo atrás da isca para espantar a isca, espantar o invasor. Então, ele está agindo pelo senso territorialista dele, ou eventualmente ele é um peixe que não está seguro em se expor tanto para predar a sua isca, para pegar a sua isca. Por quê? Porque muitos peixes, por exemplo, o roubado é um deles, a traíra também, algumas vezes tem esse comportamento, de estar intocado, de estar numa estrutura, se expor rapidamente e voltar. E às vezes, nesse ímpeto de se expor pouco e retornar para o seu abrigo, ele acaba errando o bote. Então, isso aí vai acontecer quando você vai uma, duas, três vezes, você vai vendo ele sair, vai vendo ele sair. Recomendo, primeiro, tenta o mesmo trabalho, né? Que é aquele trabalho que você conseguiu fazer com que esse peixe saísse. Se você vê que a segunda vez ele rebojou, também não deu, eu recomendo que você diminua o ritmo do trabalho, né? Principalmente naquela zona onde esse peixe rebojou, tentando, eventualmente, facilitar esse peixe. Às vezes a gente faz até uma tal da arrastadinha, né? Que é trazer ele sem toque, trazer ele meio que reto, facilitando para essa isca não trocar muito de posição, né? De sentido. Então, facilitando o bote do peixe. Isso às vezes funciona, mas tem várias vezes que não vai funcionar porque o peixe não está no seu modo de predação, né? Ele está defendendo o seu território. E aí, nesses casos, a gente tem muitos fisgadas, capturas indiretas, que a gente chama, né? Então, por muitas vezes, você vai ter uma fisgada que não é na boca, né? Que vai pegar na cara, que vai pegar na lateral, às vezes até no rabo do peixe, né? Porque o peixe, ele está num outro tipo de comportamento. E aí, por exemplo, é um dos... Eu vou até reciclar esse vídeo porque ele é muito importante. É uma das situações que os anzões inline vão ter baixíssima. Baixíssima taxa de sucesso. Por que o anzão inline, ele facilita muito quando o peixe abocanha a isca. Agora, as ancoragens e fisgadas secundárias, que são quando o peixe tem outro tipo de comportamento, é muito difícil, tá? Com inline. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil de se acontecer. Então, assim, não se desespere. É um bom sinal, é sinal que tem peixe. Tem peixe na área. É um sinal que, normalmente, quando ele está territorialista, defendendo o território, ou ele está em processo de acasalamento, né? Fase de acasalamento. Ou ele está cuidando da prole, por muitas vezes. Então, são comportamentos que ele vai defender o seu território, mas ele não está preocupado em se alimentar nessa época, tá? Lógico que ele está se preocupado em se alimentar, mas nesse exato momento ele está cuidando da prole, defendendo o seu território, né? Defendendo sua prole, tá bom? Então, é um comportamento totalmente normal, tá? Acontece, acontece com vários peixes. Vários peixes erram muito, né? E, às vezes, isso também acontece porque são peixes muito pequenos, no frenesi, que jogam sua isca pra cima, né? Quantas vezes aqui no Robala a gente teve episódios de triquiseira ficar brincando com isca, na verdade, tentando morder a isca, mas ou os anzóis são maiores, ou ele não consegue colocar na boca e tal, e fica jogando a isca pra cima, né? A gente trabalhando, vem, 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 vem e não consegue captura, porque nesse caso, às vezes, são muito pequenos. Beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima. Ah, conte aí se já aconteceu isso com vocês, qual a tática que vocês utilizam pra esse tipo de comportamento, porque a gente pode trocar uma ideia legal, né? E colaborar pro mundo da pesca esportiva em geral, trocando essas informações. Beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.